Vivo pra ser feliz, não sei o dia de amanhã Dentro de um Porsche Macan, ouço o meu som tocar Quem não nasce pra servir, não serve pra viver Vão ter que me aturar, eu nasci pra vencer Rala olho grande, mano, eu sou gigante Minha bag é de couro, cordão é de ouro Nike é o pisante, flu de diamante Calma e abusado, sou vitorioso Quando eu tudo posso, nada me atrasa Se bater de frente, vai ficar sem dente Hoje se perguntam quem é que esse cara Que dá o papo reto, bem inteligente Hoje eu tô vivendo mais pelos meus Sigo agradecendo mais a Deus Eu tô subindo mais, valeu, valeu Vivo pra ser feliz, não sei o dia de amanhã Dentro de um Porsche Macan, ouço o meu som tocar Quem não nasce pra servir, não serve pra viver Vão ter que me aturar, eu nasci pra vencer Olha só a postura, tá de sacanagem Tá perdendo essência, não é de verdade Se colar do lado sem sinceridade A canela voa sem piedade Planejo meus sonhos com maduridade A régua no corte mostra meu disfarce A cara fechada mostra a realidade De um homem honesto com dignidade Minha mãe me disse, filho, filho meu Não se envolva nesse mundo tão cruel Meu pai bem me disse, filho, filho meu Morre o pai e mãe pra entrar no céu Sempre carregado com pedido e fé Levanto da cama buscando a vitória Às vezes eu acordo e me desanimado Mas me lembro que depois da luta vem a glória Ninguém acredita em você, né, mano? Ninguém te apoia E aí? Vai se entregar, vai desistir Calha a boca dele Vamos pra cima Vivo pra ser feliz, não sei o dia de amanhã Dentro de um Porsche Macan Ouço meu som tocar Quem não nasce pra servir Não serve pra viver Vão ter que me aturar Eu nasci pra vencer 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 Eu nasci pra vencer